Hoje galera eu vou trazer código em cara, código infinito chegando na LBFF Além de todos os outros códigos que eu vou mostrar aqui no vídeo Código de graça você consegue aqui, porque é de graça até a injeção na testa né malandrade Antes de começar essa bagaça, mostrar aqui pra vocês o baú do tesouro Chegando o bagulho aí do baú do tesouro, você coleta como? Com diamante cara, você pode tentar aqui ó, tente nove vezes para garantir e aqui tu três vezes para garantir Nisso aqui você vai precisar de diamante pra pegar qualquer uma dessas caixas Cara eu vou tentar uma só pra mostrar pra vocês, provavelmente eu vou pegar um bundão desse aqui Quer ver ó, não falei, ia pegar uma caixa bunda dessa aqui, mas eu só gastei pra vocês verem É uma coisa de come come da Garena? É, você gasta diamante Mas tem uma coisa boa de que você tem certeza absoluta que vai conseguir E aí você pode conseguir as skinzinhas que são aqui do conjunto da coelha tech, o coelho tech também Diamante você consegue fazendo download no kawaii, primeiro link no comentário fixado na descrição do vídeo Quando você faz o download, você já vai ganhar um dinheiro cara Assistindo três, seis, dez dias de vídeo, você vai conseguir Galera, de verdade, você consegue cinco reais brincando, mandando pra uma pessoa Assistindo os vídeos, você já conseguiu cinco reais Porque fazendo o meu download e assistindo o vídeo, você já ganha quase dois, tá ligado? Então não dá mole, faz o download do kawaii E faz a recarga aí, aproveita que tem até bônus de 110% chegando aí no Free Fire, tá? É amanhã a final da LBFF Onde nós vamos ganhar algumas premiações Vocês podem ver aqui os prêmios da visualização, né? Esses aqui a gente vai ganhar de graça, tá? 250 mil visualizações a gente vai ganhar isso aqui Com 500 mil, vai pegar essas paradas todas aqui E um milhão essa daqui Galera, dá pra gente pegar um milhão Não vai ficar em casa? Deixa aberto no celular, no notebook, no computador Não interessa, deixa aberta a live aí Que vocês vão ganhar E eu também, claro, né? É somada aqui da Booyah, do YouTube, TikTok, RedeTV, Space Eu não sei como é que eles vão fazer, mas provavelmente vai ser por audiência, né? Vamos ver como vai ser essa bagaça E aí a gente vai poder coletar todas essas paradas de graça Nesse vídeo aqui eu vou trazer tudo que é de graça, ok? Recarga da incubadora Tá acabando aí hoje também esse bagulho Já falei em vídeos anteriores Então, se você não viu, clica aqui em cima na direita, ó Clica aí em cima na direita Que nesse vídeo eu já expliquei tudo Tá acabando a temporada Tá acabando essas paradas todas E eu queria trazer aqui os comentários do último vídeo O FXTZ, salve seus vídeos são muito bons, informativos, obrigado Tamo junto Valeu, é nóis Tem aqui também, ó Suzuki perguntou Adriano, compensa mais fazer uma recarga de 10 ou 2 de 5 com bônus de 110? Pois dá pra fazer uma recarga no jogo e na outra com site no bônus Então, você fazendo a recarga aí com 110 Eu não sei se dá pra fazer pelo celular lá, lá dentro do jogo e por fora Se der, vai dar praticamente a mesma coisa, tá ligado? Porque aqui você consegue 285 com 314 Que vão dar 600 diamantes 599 Agora, se você fizer 2 de 5 pensando que lá também vai ter essa mesma quantidade de diamante Você vai conseguir 588 Então, eu acredito, eu, Adriano, faria de 10 reais aqui nessa bagaça, tá ligado? Que aí você ganha um bônus muito maior Temos aqui também o Márcio Filho Manda um salve, Adriano, sou muito seu fã Sempre acompanha seus vídeos todos os dias Eu tô ligado, já vi você várias vezes comentando aqui Tamo junto, Márcio E o MRZINXHighlight Mandou salve, Adriano Sou de Angola Um salve aí pra você Um beijo pra Angola Tamo junto Galera, deixa um comentário maneiro aqui pra você aparecer no meu próximo vídeo, beleza? Mas tem que dar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho também Aí você vai me dizer, Adriano, acabou? Claro que não, pequeno gafanhoto Acabou de começar Vou passar pra vocês agora o bagulho dos Codiguin Se liga só Amanhã, galera, vai estar chegando no sábado, dia 16 aqui A final aí da LBFF Já mostrei pra vocês os prêmios que vocês vão ganhar Todas essas paradas aí Se você estiver assistindo pelo cinema Eu já falei que a galera do cinema vai ganhar no ingresso um código Pra pegar algumas coisas, algumas premiações Eu já falei em vídeos anteriores Mas a gente que vai estar assistindo também vai ganhar Codigão aí, infinito Sim, meu irmão A LBFF vai ter uma skin exclusiva aí de paraquedas, tá ligado? E aí é exclusiva do evento do LBFF Esse Codiginha aí, infinito Ou Codigão Free Fire Vai ser liberado aí durante a final do evento Que vai começar uma hora da tarde, tá? Amanhã E aí o que vai acontecer? Eles vão liberar esse código Na live E a gente vai lá Vai colocar E vai pegar No site Reward Garena Para quem não sabe Clica no site do Reward Garena Assim que pegar o código lá na live Eu vou ficar assistindo a live Porque além de De querer bater a meta Pra ganhar todas aquelas paradas ali Eu quero também pegar o Codigão E aí pegando esse código Você coloca aqui E garante a recompensa de graça Porque de graça tem injeção na testa, malandragem Vamos continuar aqui no calendário Nós temos na segunda-feira, 18 de abril aí A data do novo evento aí, ó A primeira batalha Que contará com diversas recompensas pra comunidade Ó, isso aqui é bom, hein? Várias recompensas pra comunidade Dia 18 Vamos lá Terça-feira, dia 19 Nós temos aqui também o evento de login Free Fire aí Tales Onde fazer o login por até 5 dias Vai poder pegar um paraquedas novo Na mesma data também vai ter uma skin de recurso aí De recarga Que no caso Vai ser esta recarga aqui, cara No dia 19 Com um diamante Tu pega 3 caixas coelho azul 500 diamantes Tu pega uma skin de recurso Que vai ser essa daga aqui Essa faquinha bonita pra caramba E ainda na terça-feira De acordo com Free Fire Club Nós vamos ter aqui o top 10 No modo Battle Royale Vai ter aí no dia 19 Um evento chamado Desafio Especial da LBFF Ao ficar no top 10 do modo Free Fire E realizar boiar no Contra Squad por 5 vezes É possível coletar recompensas como skin de recurso Então mais uma coisa de graça Que a gente vai poder pegar dentro do jogo Então não dá mole, galera Sempre tô trazendo todas as informações aqui Sempre que tiver coisa de graça Eu tô trazendo pra vocês Então tem que dar o like Se inscrever no canal Ativar o sininho Faz essa parada toda Me dar essa moral De acordo com Free Fire Mania aqui também Terminou aqui Esse bagulho, né? E a gente vai poder coletar aqui De acordo com as recompensas A lista de recompensas Que a gente vai ganhar Da classificação aí Que você chegou, né? Cada um ganhou Então diz aqui nos comentários Qual foi a sua classificação Que eu quero saber E qual foi a recompensa Que você ganhou aqui Desta bagaça, tá ligado? Diz aí pra mim Qual foi o elo? Qual é seu elo? Mas por que eu tô mostrando isso? Porque aqui no Free Fire Mania Você consegue ganhar código Faça login, concorra um código Você clica aqui, ó Quero ganhar Tu vai fazer o login E tu vai poder ganhar Recompensas de graça Olha aqui, ó Eu vou fazer meu login E assim que você fizer o login Você vai poder gerar um código Vamos tentar aqui, ó E não foi dessa vez Além, ó Os últimos ganhadores aqui, ó Vou mostrar Eles sempre estão dando, galera Então Eu sempre tô fazendo Login consecutivo aqui Pra tentar ganhar Olha aqui, ó Todo mundo ganhando, ó Dia 15, dia 15 Dia 14, dia 14 Dia 14 eles deram Vários prêmios, cara Tá vendo? Muita gente ganhando Dia 14, dia 13 Então, galera Não dá mole As pessoas estão ganhando, sim Códigos de graça Dentro do Free Fire Mania É só você entrar Você faz o login aí E todo dia você clica ali Pra tentar pegar Não dá mole Sempre tô trazendo coisa de graça aqui Vamos dar o like Se inscreve no canal Ativa o sininho E lembrando que você quer diamante de graça Faz o download do Kawai No primeiro link do comentário fixado Na descrição do vídeo Quando você faz o download do Kawai Você consegue ganhar seus diamantes Assistindo 3, 6, 10 dias de vídeo Consegue ganhar também E uma outra coisa De jeito que você consegue ganhar É mandando pro seu pai Pra sua mãe Pra seus amigos Não precisa nem de conta bancária Não sabe como consegue Clica nesse vídeo aqui em cima Nesse vídeo aqui em cima Eu já expliquei E aí você vai conseguir Pegar sem problema Beleza? Então é isso, galera Até amanhã Com mais um vídeo Valeu, falou E tchau Dá moral Vamos pegar 500 likes Vai!